Hoje eu quero destacar com vocês um grande homem da história da África, conhecido como Mandela. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, vamos conhecer um pouco de Nelson Mandela. Ele entrou na história e eu quero destacar para vocês uma pequena biografia. Ele era grande advogado, líder rebelde, presidente da África do Sul de 94 a 99, considerado como o mais importante líder da África negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Mandiba ou Tata. Essa é uma pequena biografia de Nelson Mandela. Por que Nelson Mandela é tão importante? E por que ele entra na história? Por que ele é um marco? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês algumas características do processo de independência da África. A África vai sofrer uma segregação racial muito grande entre negros e brancos. Havia uma separação enorme. A África do Sul é um domínio inglês, não é isso? Os ingleses brancos se achavam autossuficientes e melhores do que os negros. Então, dentro desse domínio britânico, foi estabelecido o apartheid em 1940. Quando é estabelecido o apartheid em 1940, foi determinado as seguintes regras. O apartheid proibiu o acesso a hospitais, cargos públicos e escolas. Os negros não poderiam ir para a praia. E era proibido também o casamento entre negros e brancos. O apartheid. O que é o apartheid? É essa separação entre negros e brancos. E Nelson Mandela vai ser aquele que vai lutar contra essa separação racial. E nós vamos também... Eu quero mostrar pra vocês essa placa, gente. Essa placa aqui que eles colocavam na praia, dizia que só pessoas brancas poderiam utilizar essas praias. É algo, assim, pra nós pensarmos. Sobre essa separação, sobre o preconceito. Pessoas se achando melhores do que as outras. E Nelson Mandela foi um homem para o seu tempo. Quando Nelson Mandela, nesse contexto aí de descolonização, nesse contexto de lutas, ele vai ser o cara que vai lutar contra esse preconceito. E ele vai ser preso por causa das suas ideias que defendiam a igualdade entre as raças. E ele vai ser condenado à prisão perpétua em 1964. Essa data é muito importante. A década de 60 foi a década que mais teve movimento social, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Vários movimentos. Movimento feminista, movimento racial, movimento hippie, movimento aí do rock and roll. Então, vários movimentos acontecendo. E o mundo todo sendo influenciado por esses movimentos. Então, ele vai ser condenado em 1964. Fica preso por muitos e muitos anos, por décadas. E só em 1990, ele vai ser liberado. Ele vai ser solto. Ele vai ser absolvido. Por causa também de pressões mundiais. Por causa de uma liderança mundial. Então, Nelson Mandela foi um homem para o seu tempo. Lutor com seus ideais em prol de pessoas. Em prol da igualdade racial. E ele é um grande marco na história. Nelson Mandela. Esse homem foi um homem para o seu tempo. e ele entra na história como uma pessoa que fez o bem para uma nação. E hoje o seu nome influencia no mundo todo vários e várias personagens. E hoje o seu tempo foi um homem para a história como uma pessoa que fez o bem para 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 uma pessoa que fez.